Pois é, não sei o que que a minha mãe tá pensando, coitado. É, esqueceu que os peixes cresceram, né? Porque, sabe aquele guinchinho de louquinha do Pira? Aqui, na rua de bar de casa aqui. A última vez que eu peguei um peixe lá. Tá fiotão, tá com uns 4 meses. Ainda foi na Pira acima, ainda não podia, rapaz. Mas o peixe que aconteceu, ele foi... Passar pro... Foi aquela vez que o barco do Roberto Carlos errou o caminho e entrou na represa enganado. Não sei se você lembra que nós tivemos que ir lá, arrastar ele lá, que agarrou lá. O peixe foi passar pro baixo, o rapaz do barco bateu na cabeça dele. E nós tivemos que... Tudo mudou... Parece que a minha mãe morreu, nós tivemos que tirar ele de lá, né? Aí nós tivemos que partir ele em 4 pedaços. O guincho do Pira teve que fazer 4 viagens. Pra tirar, pra levar ele lá. Inclusive, nós levou lá pro Pontalete esse peixe. Foi o que faz 2 anos e isso ainda tem canho de congelado lá até hoje. Lá, turma lá. Tá, tá. Tem que estar com os todos, moço. Mas eu vou ver o negócio dessa rede. O que eu faço lá. É... Ou então, o que eu vou ter que levantar esse aterro, mas... Isso aí é óbvio, por uns 4 anos, né? Ah, tudo pras máquinas... Erguei uns... Uns 10 metros. Uns 10, 12 metros. Na represa inteira. Uns 4 anos até conseguir fazer tudo. Né? Uns 10, 11 máquinas mais ou menos em cada canto ali fazendo, né? Demora, mas fazer o que? Vamos ver como é que vai ser, ó. O pedido da demanda. Mas essa rede aí, eles estão me enrolando, rapaz. Eu pedi pra essa rede, fez em 2012. Em 2012, eu já tinha pedido essa rede.